O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realizou hoje uma operação contra o tráfico de drogas na região de Rio Preto. Dezenas de mandados de busca e prisão foram cumpridos. Entre os presos, comandantes regionais da facção criminosa paulista, que age dentro e fora dos presídios. Eles eram alvos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de Rio Preto. Os promotores investigam e monitoram continuamente o grupo criminoso. Eles atuam de forma regionalizada e tem todo um organograma de atuação se dividindo em bairros e uma hierarquia entre eles. A operação tem como objetivo desarticular a estrutura do crime organizado e manter controle sobre esses bandidos. A investigação do Ministério Público detectou a movimentação de alguns integrantes dessa facção, inclusive a atuação deles como autoridades regionais, uma espécie de poder paralelo, semelhante ao do Estado. Eles têm um próprio estatuto, que na verdade é um conjunto de mandamentos que os integrantes e não integrantes, no entender deles, têm que cumprir. Foram expedidos 37 mandados de prisão temporária, 20 deles contra criminosos que já estavam presos em várias unidades penitenciárias do Estado. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e foram encontradas munições e drogas. A Operação Biqueira Temporal teve apoio do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP. 60 policiais cumpriram as ordens judiciais. Muitos alvos eram conhecidos da polícia e nenhum ofereceu resistência no momento da prisão. Os presos foram ouvidos e confessaram o envolvimento com o crime organizado. São líderes dessas facções que são extraídas do meio da sociedade. Isso colabora muito aqui para a nossa região e para a paz social da nossa região.